Aí, quer ouvir sua porradão? Quer ouvir sua braba? Calma aí que eu vou chamar amigo aqui E aí, DNA Cerola, pode atravessar aqui no setor, tá tranquilo e suave Vem que vem, moleque bom, representa, bota pra fuder Isso é DNA Cerola, caralho, respeita não pra ver Então relaxa, novinha, que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro ver que toca rola Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro ver que toca rola Esse é o DNA Cerola, porra Hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro ver que toca rola A tropa te leva pro ver que toca rola Aquela foda com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Ninguém se brota aqui no baile e fica louca Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro ver que toca rola Vem, aquece a buceta na pica Meu bem, hoje tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca É ele, é ele, é ele, é o putão É o DNA Cerola, ali novinha Se assanha não, hein Se assanha não, que hoje ele tá safadinho